É rapaziada, começando o meu videozão, tô até meio que com pressa, hoje o videozão é Uber, vida louca de Ornete rapaziada, um quadro ir pro canal, tá ganhando a gente tá mano, na chapa como se diz né rapaziada, então vou lá buscar cliente, já aceitou, tô mais ansioso ainda, porque como é que eu tô indo buscar cliente mano, sem retrovisor, moto barulhento, Vaca pro alto, vambora, fez o que eu quiser, deixa eu lá que você vai no canal, aquele comentário pra engajar o vídeo, que eu sei que vocês estão gostando dessa série, e agora uma série nova ainda mano, deixa eu lá aqui rapaziada, vamos ver se a pessoa vai falar alguma coisa, se vai dar uma estrela negativa, se vai falar que eu tô sem retrovisor, Não, talvez não né, talvez não é uma, não se importa, mas é um quadro ir bacana pro canal rapaziada, Uber de Ornete, Uber vida louca, outro jogado, então vambora, até se perguntar o tempo em vir, porque eu aceitei essa corrida lá em casa mano, Eu deixei ligado e falei, ah, deixa eu ligado aqui, vamos ver o que você aceita, se aceitar o garrafo, Uber vida louca, vambora aqui, o bom que é perto a gente tá fazendo no shopping ainda, Quer ver a marcha num bairro, falar com você viu, bagué é estranho, Calma cliente, que eu tô chegando, rapaziada, não é o caso do vídeo, mas eu vou parar, vou parar o Ornete amanhã, amanhã é terça-feira, mano, já é segunda, talvez esse vídeo já saiba até hoje pra vocês, se eu conseguir editar ali antes, Eu vou parar ela pra mexer no tensão da corrente, que tá fazendo barulho, não tá bom, fazer um ajuste, Terceira marcha, rapidez que essa moto sobe, se morrer, se morrer é grande, e ver porque que ela não tá cuspindo fogo, mano, Ela volta a ferradinha, sexta-feira, tem que viajar, é viagem, Se eu pudesse chegar essa milhão lá, o volume aqui lá é curva, não dá pra chegar milhão não, Nossa, qual será a reação dela, agora eu tô ansioso, ó mano, desviar muito nervosismo, É vídeo combinado, rapaziada, vídeo real, hein, nossa, aí, ó, Vamos ver onde que eu pego ela, onde é que pega, será? Ele aqui tá pedindo pra entrar, né, sério mesmo, mas pode entrar lá? Pegar cliente, será? Acho que não, hein, não tá pra onde que ela tá, Vamos ver se tem que mandar uma mensagem, Moça, você está em qual lugar, enviar? Pegar uma moto, né, amor de Deus, hein, Vou baixar já o pezinho, Bebida louca em ação, vamos ver a reação, só eu mesmo mano, inovando no YouTube, isso, Deixa eu ver aqui mais ou menos que ela deve tá, mano, ela tá aqui atrás, parece que ela tá descendo ali, ó, com o celular na mão, manda aqui pra ela, moto rosa, moto rosa, quando a pessoa entende assim, moto rosa, como assim? Não, ela não respondeu, até que eu tenho que entrar lá dentro? Pode? Ah, tem umas mordinhas, então eu acho que pode, Eu queria saber exatamente onde ela tá, parece que é lá dentro, Não sabia, não sei se pode entrar lá, A mulher vindo com o celular na mão, talvez seja ela, Só que a pessoa não responde, celular, Pô, onde vai descendo o da van? Pão de manhã descendo o da van? pode entrar lá, acho que vou entrar lá para ver se pode tem umas motos lá, vamos lá ver deixa que a mulher ali ó, não sei se é acho que é ela ali ó, é ela mesmo, desfio até ela vamos ver se é eu vou beber da louca, presente que eu não sabia que poderia vir aqui, não sabia não né, buscando passageira, nossa esse golfão, coisa linda é, até então a comunicação foi de boa será que é uma uber vida louca que a gente pode acelerar mas aí é foda né mano, acelerar com passageira só você ir por hora, só dá o mesmo, só você ir por hora e faz as ultrapassagens mas vem da louca eu tenho que ir lá fazer a tatuagem rapaziada, marcado para 6 e meia mano 6 e meia, eu tenho que fazer a corrida 6 e 17 tá lá no corredor, barulhão, olha o outro viu pô, 95, acho que eu vou respeitar começa a primeira primeiro episódio chegamos no paioca vai ficar, parece, 6 minutos deixa o like rapaziada, vamos ver se é Deus, comenta, esquece se você que é novo você tá vindo por recomendação olha o motoca ninguém entende em nada se é imagina se cair numa blitz mano como é que eu vou explicar tu trabalhando sem retrovisor só um cano, beleza liminar do pra cima, beleza agora ó, esse é folgado meu Deus do céu já entrou entrando esse bairro aqui esse bairro aqui é muito movimentado, dependendo do horário aqui nesse horário aqui, horário de pico nossa senhora, olha o trânsito ou será que é uma blitz chegamos 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 no edice do cliente chegamos no edice do cliente nossa, é cheio de gente ali ainda frente o carro? tá você pode usar o recurso da troca online nesta colagem o 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 comenta não comenta não enfim rapaziada termina mais uma sessão com as parceiro cast quem precisar quem precisar já sabe deixar o endereço na tela só cola cola no ônibor o 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